Você tem que presentear um homem elegante, que tem bom gosto? A camisaria fina aqui no centro de Campinas tem excelentes opções. Eles lançaram a marca camisaria fina. São camisas lindas, com caimento perfeito, tecido diferenciado, vários padrões, manga longa e também manga curta. Tem dudalina também, várias opções de cores com excelentes preços. Ternos, com caimento impecável, cortes modernos, inclusive o slim que fica muito elegante. Ótimos preços nos ternos também e toda a linha de acessórios, meias, cintos, cuecas, gravatas. Tem lindas camisetas, calças jeans de várias lavagens, polos, vários padrões. E a nova coleção de camisetes femininas está linda, com todas as tendências, as estampas, as cores e ótimos preços. Vale a pena você conferir a camisaria fina. Fica aqui no centro, na Conceição, número 34, telefone 3234 8518. E tem convênio com estacionamento pra você. Camisaria fina.